Ainda falando sobre o STF, hoje o Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Daniel Silveira do PSL. Ele foi acusado de incitar o emprego de violência para tentar impedir o livre exercício das atividades do Legislativo e do Judiciário. Com a decisão, o parlamentar passará a condição de réu e vai responder a um processo criminal. A corte, por unanimidade, recebeu a denúncia e referendou as medidas cautelares que o relator implementou no curso do feito, vencido o eminente ministro Marco Aurélio, que as entendia incompatíveis com o exercício do mandato. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova.